E agora eu vou chamar uma atriz maravilhosa que canta com a sua filha pela primeira vez aqui, que é a Fabiana Carla e a Laura Simões. Entra, por favor! Oi, gente! Serginho, só você mesmo. Que programa lindo e abençoado. Que prazer estar aqui no seu programa. Cheio de crianças. Nossa, que coisa linda! A primeira vez que vocês cantam juntas aqui. Sim, você está sendo padrinho, abençoando esse momento. Muito obrigada por essa oportunidade, esse espaço. Laura está lançando, inclusive, nesse mês que vem, o EP dela. Isso é uma linda oportunidade. Com certeza, estou muito feliz de estar aqui. E realmente estar aqui cantando com a minha mãe. Chegando aí o lançamento do meu primeiro EP. É um momento de realização muito gigante. Obrigada. E você, como sempre, dando espaço pra todo mundo que começa aqui. Nossa, eu não tenho nem palavras. Porque você, eu sempre falo isso. Que aqui a diversidade, ela reina, né? E a plateia de hoje está muito especial. Muito especial. O seu filhote está a coisa mais linda do mundo. Ele deu um postulinho pra mim. E hoje está fazendo hoje com você o programa, né? Totalmente. Estou apresentando. 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 Rapidamente, como ela era pequenininha. E se você sabe como ela era pequenininha. Laura Pequenininha sempre foi uma luzinha, né? Onde ela chegava, cheia de cachinho, toda feliz, dançava, cantava. Sempre foi uma menina muito iluminada. Ela com os irmãos. Aquela turma lá de casa é pauleira. São três, né? Porque para os outros não ficarem com ciúme. Um beijo, Samuel, Laura, Beatriz. Um beijinho para o Thor. Beijo para os meus irmãos e para todas as crianças aí também. E você, como você era pequenininha? Eu era muito tímida. Eu acho que eu era mais introspectiva, mais tímida. Mas eu era falante. Eu era uma criança que eu sabia escrever. Eu observava muito. Eu fui uma criança feliz e sonhadora. Ah, que bom. Queria ouvir vocês. Eu estou muito ansiosa em ouvir vocês. Nossa, vamos lá, gente. Quero todo mundo comigo, hein, gente. A mãozinha para cima assim, ó. Vamos fazer uma onda de amor. Amor. Tudo pode ser. Se quiser, será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser. Só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que quiser. Já fiz. Esteja o meu destino onde estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu fizer, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder. E não me falte forças pra lutar. Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar. O amor me faz cantar. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu fizer, o cara lá de cima vai me dar. E dar toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Que coisa linda! Fabiana Carinalda! Que coisa linda! Que coisa linda! Aplausos, minha gente! Muito obrigada, viu, que lindo Obrigado pela estreia aqui Muito obrigada Obrigada, Serginho, um beijo pra Xuxa Tá, perdão, Xuxa Um beijo e olha Que os direitos das crianças Sejam respeitados cada vez mais Muito obrigada, viu, Serginho Obrigada, gente Beijo, gente, muito obrigada Valeu, banda Tchau, tchau, tchau Meu Deus Vou levar, vou levar pra casa Posso levar? Posso levar? Pode, pode Meu Deus, que coisa linda Meu Deus Vem, vem, vem Meu Deus Gente Fofa para baixinhos